Levante e anda. Se você quiser que alguma coisa aconteça, vá lá e faça acontecer. Se você quiser que alguma coisa se transforme, vá lá e faça transformar e use disso para que seja diferente nos outros lugares. Então é isso que eu quero para o meu povo, não só para a contabilidade como para todo brasileiro. Levante e ande com as ferramentas que você tem para chegar onde você quer chegar. E melhore o que você tem para que as pessoas possam, através da sua melhora, através da sua transformação, se sentir na possibilidade de melhorar e se transformar também. Então o futuro da contabilidade está diretamente ligado no que essa rapaziada está fazendo hoje, mas principalmente ligado na vontade dessa gente em caminhar. Foi só isso que eu fiz na minha vida e é só isso que eu falo com as pessoas. Quando você fizer o básico, que é levantar e andar, a multidão começa a se enxergar caminhando. A galera para de estar acomodada e se vitimizando e anda. É só isso. Levanta e anda que o restante é consequência disso. A palestra é baseada na história do nosso povo. É lógico que eu falo muito da minha vida, mas é baseada na história do nosso povo. Eu penso que o brasileiro tem a vida muito igual. Independente de onde ele nasceu, nós temos quase que os mesmos problemas dentro de um mesmo país. O que muda os resultados é o que cada um fez quando os problemas surgiram. E talvez eu soube o que fazer com os meus problemas. Mas a nossa gente é muito igual. No norte a sul desse Brasil, que muda um pouquinho do estilo de vida, de cor de pele, de forma de falar, mas os problemas não mudam. E quando os problemas surgem, a solução também não muda. Então o que diferencia os resultados de um para o outro é o que cada um fez quando os problemas surgiram. E talvez por isso a minha caminhada tenha alguns pontos que podem contribuir com a galera. Eu soube o que fazer quando os problemas surgiram. É isso que eu falo com as pessoas. Tomem cuidado com os seus problemas, mas saiba o que fazer quando eles surgirem. E aí quando eles surgirem, se você souber o que fazer com eles, você vai dar graças a Deus por ter tido aquele problema. Você vai aprender, lidar com aquilo, repassar aquele conhecimento para as pessoas e vai conseguir levantar e caminhar. Então resumindo é isso. Levanta e anda sempre.